Começando mais um vlog aqui no canal. Sei que eu estou afastada, mas estou me organizando. Gente, eu tenho vários vlogs para soltar, só que estou precisando me organizar. Mas vamos lá. O vídeo de hoje é de comprinhas, comprinhas no mercado, né? Vocês amam, e eu amo comprar coisas no mercado, fazer compras, né, no mês. Então, vamos lá. Estamos indo no atacadão, dessa vez. Não é nagum, é atacadão. E agora, para a alegria de todo mundo, e principalmente a minha, eu tenho que andar com dois carrinhos no mercado, porque é um só. Não dá para colocar tudo. Não dá, gente. Vocês lembram que antes a gente ia no mercado assim, tipo, pouquinho em pouquinho? Agora, a gente vai uma vez no mês. Lógico, a gente acaba indo outras vezes durante a semana, que falta uma coisinha aqui, uma coisa ali, mas coisa assim rápida. Mas a gente vai o quê? Uma vez no mês fazer compra, e a gente vai com dois carrinhos, porque um só não cabe tudo. Graças a Deus, sério. Agradecendo muito. Aí, eu estou com um carrinho. Vocês viram que o Carlos está atrás com o outro, com o Dudu. E aí, eu estou tentando gravar, gente, assim. Ficou um pouco bagunçado? Ficou um pouco bagunçado. Mas eu estou tentando gravar para vocês. É como se eu estivesse aprendendo a gravar, sabe? No mercado. É difícil gravar no mercado. Não é fácil, não. Outra que eu fico meio que com vergonha, sabe? Quando está aparecendo alguém, eu fico meio envergonhada de gravar, mas estou tentando. Aí, eu peguei macarrão. Dessa vez, eu peguei só macarrão, assim, de parafuso, porque o Dudu só quer comer macarrão de parafuso, gente. Ele não quer outro tipo de macarrão. E o Dudu está com a seletividade alimentar, assim, extrema. Ele não está comendo quase nada, assim. Praticamente, ele está convivendo de macarrão e fruta. Sério, eu não sei mais o que eu faço com essa seletividade alimentar dele. Vamos lá. Eu quero pedir para vocês, continue comentando, gente, nos meus vídeos. Continue assistindo. Continue me ajudando com o Valeu Demais, porque isso me ajuda muito, 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 muito. Vocês não têm noção. E eu sou muito grata de ter vocês aqui todos os dias. Por mais que eu fique, às vezes, afastada, eu não esqueço de vocês. E quando vocês retiram minha falta aqui, vão lá no Instagram, gente. Eu estou lá todos os dias, então, vão lá. Aí tem meu mioji. Já viram meu mioji aí, né? Eu fui fazer compra. Deixei o Miguel na escola e fui fazer compra. Por quê? Eu gosto de ir nesse mercado, assim, na parte da tarde. Eu acho que é mais tranquilo. Então, eu sempre deixo o Miguel na escola e vou fazer as compras à tarde. Aí eu estou com um carrinho e o Carlos está com o outro. Achei essa bolacha de Babalu. Peguei, peguei. Por quê? Nossa, gente, sei lá. Babalu é muito bom. Gostinho de infância. E traquina também. Tem gostinho de infância. Então, eu resolvi pegar para provar mesmo. Aí o Carlos já estava lá na frente. O Carlos sempre fica com o Dudu no carrinho, gente. Não adianta. Ele sempre fica com o Dudu. Olha lá o Dudu. E o Dudu, para ele ir quietinho, gente, a gente tem que dar um biscoitinho para ele ir comendo durante o caminho. E olha só. O mercado estava lotado de ovo de Páscoa. Ainda bem que o Dudu não entende, gente, o que é ovo de Páscoa. O Dudu também não come chocolate porque a gente não dá chocolate para ele. Não, gente, não dou porque não vejo necessidade, né? Então, aí passei no ovo de Páscoa. Estava o quê? Caríssimo. Como sempre, né? Então, esse mercado estava lotado de ovo de Páscoa, gente. Aí tinha esse daqui desse mundo da Gabi. E eu até gostei do copo, gente. Eu gosto desses ovos que vêm com coisa útil. Tipo, maletinha que dá para guardar algumas coisinhas. Copo é útil também. Eu gosto. Mas o ovo mesmo que eu ia levar era esse aí, ó. De galinha, tá? Que é esse. Que no final a gente acaba levando, né? E como sempre, gente. Meu porta-mala sempre está cheio de bugiganga. E a gente acaba colocando sempre no banco de trás. Não adianta. Todo mês a gente coloca as compras no banco de trás. Eu amo fazer compras, como eu já falei. A única parte ruim é ter que subir tudo isso lá para casa. Mas pensando bem, eu não moro no último andar. Porque a minha vizinha que mora no último andar, ela sofre quando ela vai no mercado, viu? Para subir todos os lances de escada. O meu, eu moro no primeiro andar. Então, é só um lance de escada. Então, é tranquilo. Então, não tem do que reclamar, né? Se você for ver bem. Nessa hora aí o Dudu estava queimamando. Chegamos em casa. Foi, acho que, três viagens, gente. Para subir tudo. Acho que foi três viagens. E o Dudu está aí. Me chamando porque o Carlos estava no banheiro. E o Dudu achou que ele estava tomando banho. E ele queria tomar banho também. Que assim, aqui em casa ninguém pode entrar no banheiro porque o Dudu acha que vai tomar banho. E ele quer tomar banho também. Ali tem uma caixa de leite. Gente, nunca comprei uma caixa de leite fechada. E esse mês eu consegui comprar uma caixa de leite fechada. Agora eu vou mostrar tudo o que eu comprei para vocês. Que foi muita coisa. Ali ainda tem coisa. Eu gravei meio que por etapa. Porque foi muita coisa que a gente comprou. Então, eu gravei por etapas. Para dar para mostrar tudo. Eu vou começar com as bolachas. Que é coisa de café da manhã e besteirinhas. Aí depois eu mostro as outras coisas. Tá? Então, vamos começar aqui. Eu comprei. Comprei não. Carlos que pega essa parte aqui, tá? De torrada. Peguei bolacha maisena. Dessa vez eu peguei só um pacote. Eu peguei essa daqui. Que é o gosto da minha infância, gente. Eu comia muito dessa bolacha quando eu era criança. Coquinho, gente. Muito, muito, muito mesmo. Então, essa daqui tem um carinho especial. Gostinho da minha infância. Fazia tempo que eu não achava no mercado. Eu achei lá. Comprei. Peguei um nescau para o Miguel. Que eu não tomo. E a gente pegou esses... Tipo, lanchinho de Mocilom. Eles é tipo um salgatinho, gente. Aí tava na promoção lá. De R$1,50 a gente pegou. Passou de pacotinho para o Dudu. Peguei bolacha de passatempo. Já comi uma. Eu peguei quatro. Tava na promoção também. E peguei aquela de babalou que eu mostrei para vocês. Peguei essa caixa gigante de sucrilhos. Olha o tamanho dessa caixa. Peguei porque o Miguel gosta de tomar café da manhã com sucrilhos. Então, peguei esse pacotado. Olha isso, gente. Minha mão. Dois palmas. É gigante essa caixa. Peguei esse da Noni Kids. Não gostei, gente. Provei porque eu já tava comendo. E esse daqui é o meu favorito. Que eu sempre pego. E lá nesse mercado sempre tá na promoção esse da Noni. Peguei dois pão de forma. E peguei esse creme de cebola. Porque eu vou fazer almôndegas. E eu gosto de fazer almôndegas com creme de cebola. Aí aqui eu peguei uma caixa fechada de leite. Peguei requeijão também. Requeijão cremoso. E uma caixa de leite. Tá? E ali, gente. Ali ainda tem coisa. Aqui ainda tem coisa. Gente, é muita coisa. Então, é tipo dois, três vídeos que eu vou ter que fazer. Então, vamos pra parte dois. Que é agora. Parte dois. A parte dois. Eu peguei macarrão. Deixa eu falar, né? Eu peguei só de parafuso. Peguei... Acho que seis pacotes de parafuso. E peguei só esse aqui diferente. Que é gravatinha. Você já comeu isso aqui na escola? Eu comia muito na escola. Esse de gravatinha. O meu miojo de tomate. De lei, né? Sempre tem que ter o meu miojo de tomate. Peguei também molho para o macarrão. Creme de leite. Peguei sardinha. Porque sempre eu botei sardinha. Porque salva a vida, gente. Às vezes eu tô com pressa. Eu faço macarrão com sardinha. Pronto. Tá ótimo. Todo mundo ama. Peguei leite de coco para fazer peixe. Aí eu peguei... Queijo ralado. Dois pacotes. O creme de cebola, né? Que nem eu mostrei lá para vocês. Porque eu vou fazer almôndegas. Peguei um pacote de arroz. Peguei desse... Da marca namorado. Aí eu peguei fruta. Eu peguei manga. Lá não tem tanta variedade de fruta. Aí eu peguei alho. Assim que aí eu vou triturar. O Miguel tá ali. Porque ele já tinha chegado da escola. Então ele tava ali comendo um pouquinho. E ali ainda tem coisa, gente. Foi coisa que eu comprei. Ó, eu peguei duas cadeiras de uvo. Eu sempre gosto de pegar duas. Que acaba rápido aqui. Peguei uva. Que o Dudu já comeu. Peguei alface. E aqui a gente tá meio na parte das frutas. Aí tem batata. O alho, né? Que eu já tinha mostrado para vocês. E o Carlos pegou batata doce. Gente, ele fez essa batata doce. Não fez, tá? Eu que tive que fazer. Peguei tomate vermelho. E tomate verde. Aí lá eu peguei essas tapué. Porque eu tava precisando assim muito. Pra colocar as misturas no congelador. Tava 3 reais cada uma. Aí eu peguei. Aí eu peguei laranja. Esse saco de laranja aqui. Tava acho que 20 reais o saco de laranja. Então eu peguei também. Aqui são meio que os produtos de limpeza. Que eu peguei. Olha lá. Aqui. Deixa eu ver se é papel. Isso. Aqui é papel toalha. Aí eu peguei dois pacotes de papel toalha. Que eu gosto de lipar o fogão. Tirar pó. Gosto dessas coisas assim. Peguei esse papel higiênico só. Aí o Carlos pegou esse negócio de gilete. Que ele gosta desse amarelo. Então eu peguei esse homo. Que homo é muito bom. E agora eu tô podendo usar homo. Aí eu peguei duas passas de dente. Porque aqui a gente já tinha duas. Então eu peguei só duas. Peguei esse monange. Que é desodorante. Peguei detergente. E sabonete. Sabonete eu peguei só três. Porque eu já tinha aqui em casa. Aí eu peguei downy. 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 Downy, gente. Peguei downy. Agora eu aprendi a falar, tá? Downy. Peguei dois downy. Gente, agora eu tô podendo usar downy. Então eu peguei dois. Que dois desse aqui dá pra um mês. Então eu peguei dois. E muito feliz que eu tô usando downy. Gente, parece besteira. Mas é muita felicidade. Olha, agora eu vou mostrar as carnes que a gente comprou. Eu comprei carne moída. Peguei quase um quilo e meio, gente. De carne moída. Porque eu vou fazer hambúrguer e almônia. Peguei essa liquida aqui. Tava uns reais. Que essas liquida aqui também sempre salva quando a gente tá com pressa de fazer alguma coisa. Aí o Carlos pegou esse negócio aqui. Que é costela. Gente, eu não sei pra que ele pegou. Eu não sei fazer. Vou ter que aprender. Mas eu achei baratinho esses reais. Pegou também esse daqui de carne, ó. Que eu vou fazer carne na panela. Ou bife. Não sei ainda. Peguei peito de frango. Tá? Eu acho que eu peguei um quilo de peito de frango. Aqui é coxa e sobrecoxa. Tá? Coisa sobrecoxa. Aí eu vou separar tudo. Ah, ali já tem. Naquela tapazinha ali tem... Bisteca. Que eu já tinha separado. Né? Então eu peguei tudo isso aí de mistura. De carne. E olha a minha alegria, gente. De poder... Sério. É tão... Eu gosto de cozinhar. Então eu gosto de ter muita coisa assim pra cozinhar. Porque eu sou uma pessoa que eu sou da cozinha. Então eu amo demais cozinhar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de curtir, comentar. E aguardar os próximos vídeos. Tá bom? Beijos!